E aí, Mary? Tá gostando do Cupcakes? Então, pode provar este. Ai, que lindo! Eca, o que é isso? Não entendi. Isso aqui é uma esponja? Ok, Julie, vou mostrar pra você. Já vou preparar. Experimenta pra brincar no PlayStation quando você tem, em vez de joystick, você tem chocolate. Bem-vindo, esse é Mary e Julie. No novo Challenge do Baradá, eles vão provar outros pratos. E no, sempre comestíveis. Vai ser divertido e interessante. Vamos lá! Eu quero começar primeiro. O quê? Cacto? De verdade? Talvez comestível? Vou provar. Ah, coitadinha da Julie. Machucou a língua. Todas as agulhas dos cactos, tá? Na língua dela. Não faz esse truque em casa, vai ser doente. Uau, o que eu tenho? Também cacto, mas ele é em comum. Nunca vi igual. Vou provar uma agulha. Ai, que gostoso. Feito de chocolate. Então, eu posso comer tudo. E agora, vou provar o cacto também. Ei, Mary, você vai compartilhar comigo? Não, come seu cacto. Ok, não há nada o que fazer. Aham, eu tenho uma ideia. O que? Como é essa serra elétrica, eu vou tirar todas as agulhas. Vai ser rápido. Marie, tome cuidado. Tá caindo todas as agulhas em você. Prontinho. Agora posso provar. Pela primeira vez, tô vendo um cacto careca. Nossa, que nojento. Não, isso não é comestível. Eca. O que que é dessa vez? Espera Mary e Julie. Julie, se preparem, vai ser uma impretação musical. Julie vai tocar um pop. Sempre sonhei de ser cantora. Lá, lá, lá. Ok, você no show. Pois, mas acho que espectadores não apreciaram seu talento. Julie, você canta horrível. Tampa seus ouvidos. Será que ela acabou? Não, ela simplesmente pegou o ar para a nova tarefa. Olha só, as cordas vocais conseguem quebrar janelas e vidros. Julie te espera a carreira da cantora, mas a próxima vida. Meu microfone parece de chocolate e eu já sei como posso calar Julie. Oh, meus ouvidos, ainda bem? Que amor por chocolate é maior do que desejo de cantar. Julie começa. Bom, o que que temos aqui? Uma máquina fotográfica Sony Alpha. Mary, eu preciso fotos para redes sociais. Eu vou ganhar tantos likes. Obrigada, Mary. Agora eu vou ver como eu fiquei nas fotos. E eu vou ver o que eu tenho no prato. Também é máquina fotográfica, mas incomum. Vou fazer uma foto. Ups, o que que aconteceu? O que que aconteceu com a minha Sony Alpha? Parece um cheiro de chocolate e doce pelo sabor. Mary, você tá pensando a mesma coisa que eu? Uau, vamos comer agora. E eu nem fiquei triste que minhas fotos sumiram. Uau, nossa. Que recheio legal. Que gostoso. Come, amiga. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou fazer essa faca de chocolate. Uau. Isso é uma magia de chocolate. Nunca vi nada igual. É muito gostoso. Faca de chocolate? Realmente. Importante? Não afiar a língua. E agora eu consigo se tornar tudo em chocolate até você, Julie. Uau. A blusa ficou comestível. Challenge ficou em Ribeiravolta. Nossa, que milagre. Tá na fila? Papel gênico? Pela primeira vez, os dois rolos são iguais. Interessante. Aonde de chocolate? A Julie vai começar a provar a primeira. Não, isso é papel de verdade. Muito estranho. Meu papel também parece de verdade. Mas tudo bem. Chegou a hora de comer. Claro que não vou deixar fazer isso. Nossa, da Julie surgiu um plano. Papel gênico vai tornar a mãe e vai pegar o doce. Ela ficou múmia na nossa frente. E Julie gastou todo o rolo para embrulhar a amiga. E agora ela consegue comer tudo sozinho. Isso é um bolo. Em forma de papel. Como é gostoso. E dentro um recheio. Tanto creme e biscoito. E o que eu faço com Mary? Aham, já sei. E eu vou brincar com ela? Pra ela morder? Papel gênico de verdade. Vai ser muito engraçado. E ela nem vai perceber que eu mudei aqui, Mary. Bom apetite. Julie, não gostei das suas brincadeiras. Por que você me embrulhou? Não gostei. Finalmente eu vou conseguir comer meu doce. Ops, o que que é isso? Onde meu bolinho? Julie, de novo você tá brincando comigo? Vamos abrir os pratos e... Tem lata de Coca-Cola. Uau! Minha bebida preferida. Abre, Mary. E tome até a última gota. Mas parece... A Coca-Cola é comestível. Então come até o final. Será que é sabor de Coca-Cola? Como a Mary tá comendo a lata dela, então é muito, muito gostoso. Uau! Agora é minha vez de comer a lata. Julie, mas sua lata é de verdade. Então você precisa tomar e não comer. Uau! Julie quebrou o dente. Coitadinha. Tire essa lata pra você. Uau! Obrigada. Eu vou comer sua latinha também. Gostoso! Para essas meninas tão inteligentes como Mary, sempre ganham algo bem legal. Quem vai abrir primeiro? Julie? Ok. Veremos o que te espera. Uau! Um pedaço fedorento de queijo. Que nojo. Bem, Julie, precisa comer. Essas são regras. Bom, vou tentar não cheirar e comer um pouco. Nossa, que sabor maravilhoso! Isso é um bolo! Vamos! Não, não, Mary. Isso é nojento. Nunca comi nada pior. Vou vomitar e vou cuspir tudo. Mas as regras são assim que eu preciso comer. Então me espera algo gostoso. Mal posso esperar. Tão natural. Bom, vou pegar um pedacinho e maior. Oh, Mary. Julie de novo brincou com você. Ela ganhou o bolinho e não você. Acho que Mary ficou bem brava com a amiga dela. O que vai acontecer agora? Pega, Julie. Desfruta você também esse queijo. Então, novo produto é... Ovo de frango. Não dá pra entender quem é de verdade e não. Então vamos verificar como experiência. Julie, talvez você... Não. Acho que é a vez da Mary. Ok. Vou morder. Eca. Sim, verificamos. Um ovo cru. Quem ganhou? Mary. Muito nojento. Venha cá, meu ovinho comestível. Nossa, lambeu os dedos. Isso não é justo. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreve no canal Baradá, porque Challenge Incríveis te espera no nosso canal. Vai ser mais interessante e mais gostoso. Tchau, tchau.